Como favorito no confronto, o Bahia começou o jogo pressionando o Azuris. Sob pressão, o zagueiro do Azuris quase marcou contra. Jacaré tentou de longe e o goleiro defendeu em dois tempos. Raí também arriscou de fora da área, mas errou a pontaria. Na primeira subida, o Azuris acertou a rede pelo lado de fora. Sem conseguir entrar na grande área, o Bahia seguiu arriscando de longe. Os caras não saíram de trás, cara. E aí você vai cansando, 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 você tem que romper as linhas, eles estão cada vez mais postados. Jacaré tentou de cabeça, mas faltou força. A equipe empurrou o adversário, a equipe jogou em cima do adversário. Teve dificuldades ali, próximo à área. Ainda assim, com dois zagueiros altos, um de 2 metros e 3, e outro de 1,91. O Jacaré cabeceou duas a três bolas. Isso é precisão de passe. O segundo tempo foi menos agitado. Mas a torcida tricolor foi à loucura, pedindo o pênalti de Salazar em Davó. Como é que eu vou ter jogadas mais claras com oito jogadores dentro da área? E ainda assim nós finalizamos, mas finalizamos fraco. Quando nós tivemos as situações mais claras, nós acabamos ou não batendo, ou sofrendo a penalidade que o juiz não deu. E aí que estão os erros nossos. O clima também esquentou entre os atletas, depois que o Bahia não cumpriu o fair play, após o goleiro do Azores parar o jogo sentindo câimbras. O fair play é quando o jogador se lesiona. E o brasileiro pega o fair play para queimar tempo, para enganar de traje e para gerar desavenças no jogo, porque o adversário vai ficar muito bravo com isso, para jogar o psicológico. E muitas vezes não aconteceu nada e eles querem que reponha a bola para eles. Da entrada da área, a Rezende pegou de primeira e jogou para fora. O jogo vai seguindo, as coisas não vão acontecendo, não vão acontecendo. Tende a você ficar mais desgastado, cansado. Você pensa em fazer, a perna já não obedece e você quer fazer rápido. Aí você começa a errar. Falcão tentou marcar na estreia. Mas a zaga desviou a bola e facilitou a vida do goleiro. O Bahia teve 60% de posse de bola e o dobro de finalizações do Azores. Mas não conseguiu balançar a rede. E agora tem que buscar a classificação lá no Paraná. Eu acho que eu não saio satisfeito porque eu queria o resultado. Mas também não saio triste e não saio preocupado porque o que faltou foi o gol. Foram 90 minutos, tem mais 90. E a gente sabe que a postura da equipe lá é igualzinho. Não muda nada. O que muda é a qualidade do campo e luz de boate. Mas nós temos que superar. Ouvimos o Nilson falar aqui o que o Guto disse, né? Que não vai com medo não porque ele sabe que o time foi isso, Nilson? Ele deu a entender que ele não vai assustado pra lá. Ele acha que lá ele tem plenas condições. Ele sabe que o time vai jogar fechado lá também, da mesma forma que jogou aqui. Falou que o gramado lá não é bom, luz de boate, aquela coisa toda. Mas claro que o Bahia tem um time muito superior ao time do Azuris. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Guto Ferreira? Se você for com esse futebolzinho que seu time jogou ontem, com o seu medo que você teve do Azuris, não vai pra lugar nenhum, não. Porque respeitou demais. O Bahia não conseguiu quebrar o bloqueio do Azuris. Qual o problema de botar o time um pouco mais pra frente? Tirar seis e botar meia dúzia? Tirar um atacante e botar outro? Isso aí não mudou nada. Todo mundo já sabe o que vai ser feito. Cadê a carta na manga pra conseguir passar por um adversário quando tem que propor o jogo? O Bahia não conseguiu ontem. Não me venha com essa conversa de que jogamos muito melhor, de que isso, que aquilo. Torcedor quer resultado. Torcedor quer bola na rede. 12 mil pessoas tomaram chuva ontem na Fonte Nova pra ver um 0x0 contra o Azuris. Aí dá pra entender, porque o Azuris comemorou quando tirou o Bahia no sorteio, né? Porque o Bahia respeitou demais o adversário. Cadê o centroavante, que tanto foi cobrado? Vai passar a temporada toda, dependendo de Rodalhega, vai queimar o Jacaré? Porque você botar um jogador de um metro e meio, no meio de zagueiro de dois metros, um cara que não tem experiência nisso, não sabe fazer a parede, não sabe fazer o pivô. A dele não é essa. Fora outros problemas que tivemos nesse jogo ontem, tem um lance aqui que, como sempre, no final tem desculpa pra ser dada. A culpa ontem foi da arbitragem, que não deu o pênalti. Vamos ver esse lance aí, olha. Olha aí, ó. Bahia no ataque, o Davó invade a área. E aí, gente? Pra mim foi lance normal. Olha, Juliano, eu não achei pênalti, não. Eu achei que foi no corpo aí. Lógico que o Davó já foi se jogando. Se você prestar atenção, quando ele bota o pé esquerdo na frente da bola, ele já vai com a intenção de se jogar. O zagueiro não foi de forma assintosa em cima do jogador do Bahia. Mas é sempre isso. Quando não se consegue o resultado positivo, tem que procurar um culpado. Eu acho que a arbitragem foi bem dentro do jogo. Eu acho que a arbitragem, ela não foi aquela arbitragem que disse o resultado do jogo. Que foi fundamental pro resultado do jogo. Não. Tem que parar com isso. Eu acho que o Bahia fez até um bom jogo, porém, não teve o 9 pra poder empurrar a bola pra dentro. O que a gente já vem cobrando aqui há muito tempo do camisa número 9. Eu não sei porquê o Bahia fica refém de rodalhega quando ele não joga. Aí mostrou... Ontem foi nítido a necessidade de um camisa 9, de empurrar a bola pra dentro. De um cara de homem de área. Aí botou o Marcelo Rian, já faltando 5, 10 minutos pra acabar o jogo. É difícil pro menino, até que tem já dificuldade, empurrar a bola pra dentro. Mas eu acho que não foi penalti não. Na minha visão, não foi penalti não. E aí tem que jogar mais futebol, ter competência pra empurrar a bola pra dentro e não procurar desculpas após um jogo desse. Olha, Juliana, é assim. Ontem na transmissão da Itapão FM, eu tava atrás do gol ali a 4, 5 metros. Eu disse no ar que não foi penalti. Eu vi o lance de perto, achei que não foi penalti. Vendo pela TV, já fiquei um pouco na dúvida. Porque há o empurrão, há o contato, mas futebol também tem contato. Se ele tivesse marcado o pênalti, ninguém ia dizer que não foi. É mais interpretativo do árbitro. Mas do meu lado ali, de onde eu tava de frente, eu achei que não foi pênalti. Agora, a arbitragem pra mim não influenciou em nada. A arbitragem foi boa, não teve nada de anormal. Esse lance, o lance interpretativo, ele não deu, poderia ter dado. E segue o jogo. Beteve quase 100 minutos pra fazer um gol e não fez. O Guto Ferreira também não pode culpar a arbitragem pelo empate, porque não teve nada disso, Juliana. Na minha opinião, o árbitro não tava bem colocado e de longe é difícil pra marcar um lance desse. Então, ele não marcou. Até o assistente, né? Exato. Mas aí o assistente é aquele negócio. Lembrando que não tem VAR, hein? Exato. O assistente sempre deixa pra o árbitro essas questões mais polêmicas, mais duvidosas. Mas o Bahia não venceu, não foi por causa da marcação, da não marcação desse pênalti. Eu acredito que a gente tem sim que dar um pouco de razão pra o Guto, porque o treinador, quando ele monta o seu time, ele monta pra ser melhor do que o adversário. Ele foi melhor do que o adversário em todos os quesitos. Ponto pra o treinador. Agora, não venceu, aí você tem que procurar os motivos que não venceu. Então, faltou competência, faltou. Faltou qualidade, e faltou. E onde a gente vai achar essa qualidade? Bom, não nos deram essa qualidade. Então, a culpa já não é do treinador, já é das armas que não deram pra ele pra ir pra guerra. É, claro que o Bahia ainda tem a carência de contratações, algo que a gente sempre falou. Faltou o centroavante, faltou o meia, o dez de qualidade pra organização do meio de campo. Mas eu vejo, sim, nesse elenco aí, mesmo não tendo tantas peças, eu vejo que o Bahia poderia ter tido um esquema tático melhor pra esse jogo contra o Azuris. Realmente foi uma decepção muito grande a forma com que o time ficou postado, né? As mudanças que o Guto fez, pra mim também, não foram aquelas que surtiram efeito. E a questão do meio de campo. Se você tem um time que tá abdicando de jogar como foi o Azuris, o Danilo Fernandes assistiu a partida, ficou ali de camarote. A gente sabia que o Azuris não ia sair. Qual a necessidade de você passar o jogo todo com aquele esquema de volantes? Exatamente, Juliana. A gente... É o que eu falo. O Bahia, se você prestar atenção, Ju e Nilson, mas Hugo, o Bahia, ele não mudou peças. O Bahia mudou a atitude desde a estreia da Série B. O Bahia, ele não mudou peças de jogadores, não contratou grandes jogadores pra fazer duas atuações, onde teve dois resultados positivos na Série B. E essa atuação, que pra mim não foi uma atuação ruim, porém, na finalização, deixou a desejar, porque a bola passava ali toda hora na grande área. Então, eu acho que, se você prestar bem atenção, o Bahia não mudou em termos táticos e de jogadores. Mudou a sua postura. Mudou a vontade dos jogadores dentro de campo. Beleza. Mas falta mudar a parte tática. Justamente, no seu comentário, teve uma peça ou outra que evoluiu. Rezende, por exemplo, passou a jogar... Exatamente. Com mais qualidade, né? Tecnicamente, forma individual. Os mesmos jogadores que vieram do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, então, mudaram muito mais a postura deles dentro de campo. Mas aí, agora, vem a parte tática, que precisa mudar, né? A qualidade técnica, que precisa dar ao elenco do Bahia, do Bahia, para que você possa ter uma temporada mais tranquila, mais vitoriosa e alcançar o objetivo final, que é o acesso à Série B. Agora, já não pode mais contratar. Só em julho, se eu não me engano, que é só contratar. 18 de julho. Então, vai ter que ficar até 18 de julho com esse elenco aí, com esse time aí para os próximos jogos. Mas o Bahia sabia dessa carência do ataque. Sabia da carência do meio de campo, né? Então, o que mudou e o que tem ajudado ao Bahia é a atitude dos atletas dentro de campo. É, contando, você pode descrever jogadores que têm um contrato finalizado antes do dia 12. Exatamente. Depois do dia 12, só dia 18 de julho. Um fato que me chamou atenção ontem, o Hugo, que é treinador, você que jogou futebol muito bem, jogadores pequenos do Bahia. Raí, Jacaré, Daniel, Marco Antônio. Todo mundo baixinho. O time do Azuris, o jogador mais baixo da zaga era o Gêmeos, no lateral esquerdo, da minha altura, 1,75m, que para mim foi o melhor baiano, né? A família dele estava lá. E é o melhor jogador do Azuris, porque no jogo de hoje foi muito bem, o lateral esquerdo. Os dois zagueiros, um tinha 2,03m e o outro tinha 1,94m. Imagina. O lateral direito, 1,90m, o goleiro 1,95m. Então, o time extremamente alto e o Bahia pode ter essa dificuldade durante a Série B com equipes mais fortes fisicamente. Os jogadores do Bahia são muito pequenos, não é aquele jogo de fogoso, né? De velocidade, drible e finalização, mas a questão física funciona. Por exemplo, o primeiro tempo ontem, todas as bolas alçadas na área do Azuris, o Bahia não ganhou uma. Só o Jacaré que deu um pulmãozinho. Mas a forma do time jogar é que foi errado. É isso que eu estou falando, da questão tática escolhida pelo treinador, Hugo, quando você tem um time nessa situação, sem um centroavante, que você bota jogador pequeno como o Jacaré dentro da área para ficar alçando bola, ou ela vai passar e ninguém vai alcançar, ou ela vai passar por baixo. O Guto não conseguiu em momento algum montar um esquema para quebrar essas linhas do Azuris de outra forma. Você não viu um jogador do Bahia chutar uma bola de fora da área? Não teve isso não. Verdade, não teve. Uma jogada encerrada. Nada. Eu acredito assim, que primeiro de tudo tem o erro de formatação do elenco. Aí sim. Porque você precisa ter num grupo que vai jogar a Série B um jogador que individualmente faça a diferença no mano a mano. O Bahia não tem. O Bahia, o melhor que tem para esse quesito é o Marco Antônio. E ele não dá profundidade, ele vem sempre para o meio. E aí é onde você encontra o congestionamento. Então há uma dificuldade, o Bahia não tinha diretor de futebol, fizeram aí como quiseram o time no começo do ano e o Bahia tem essa deficiência. Agora, do pessoal mais alto, eu acredito que o Bahia até tinha vantagem por ter os jogadores mais rápidos contra esse pessoal mais alto. Agora, não pode e o cara chega ali na intermediária, corta para a perna esquerda, o cara está na direita, corta para a perna esquerda e centra com a perna esquerda com o zagueiro de dois metros. Ele está dando vantagem para a defesa. Então aí, exato. E aí o Bahia teve o defeito de não ter aquela ultrapassagem por fora para o cara pegar a bola e jogar para trás na linha de fundo. Essa é a jogada que você tem que fazer com uma defesa alta dessa. Linha de fundo e bola no chão. Então o Bahia não faz, aí corta para dentro e cruza com a perna trocada. Isso aí é dar bola para o zagueiro. Então o Bahia passou o tempo todo fazendo isso? Claro que foi melhor, mas essa é uma falha tática que o Guto tem que corrigir porque você ganha jogos indo no fundo, tendo profundidade. Olha lá, chegou no fundo. Essa bola tem que vir rasteira, quem chega lá na frente do zagueiro para atirar. Então essa é uma falha de formatação da equipe. Quem é um Pimentinha do Bahia, um Pimentinha do Sampaio Correia que vai para cima, que risca, que faz a jogada individual? Então isso aí é um defeito que tem porque o Bahia na verdade quando foi formar o seu elenco não tinha pessoas eu posso dizer assim que ajudassem o Guto a fazer essa diferença tática, ter alguém para fazer a diferença tática. O Bahia, como você disse Ju, ele troca o seis por meia dúzia. Ele não faz um esquema diferente. Depois nós vamos falar do Vitória e eu vou quando ele trocou Davó e Jacaré contra o Cruzeiro deu certo. Mas porque o Cruzeiro mas porque o Cruzeiro mas porque o Davó e o Jacaré são jogadores rápidos não são jogadores de drible mas são jogadores rápidos e o Cruzeiro veio para cima para vencer e aí deixou espaço para o Bahia contra atacar e aí o Azores não deu espaço o Azores ficou lá atrás então você precisa de capacidade técnica capacidade individual para fazer isso e outra falha tática que também pode ser corrigida para o chute de meia distância é que você precisa rodar essa bola mais rápido para quando o meia pegar a bola ele ter o tempo de dominar e chutar e isso não existiu. O problema é o meia aí você pega só o Danielzinho que é o meia do Bahia para poder que não tem essa característica de chutar de média e longa distância mas eu concordo com o que você falou e acrescento o Bahia tudo bem que o Bahia não teve diretor de futebol não teve gestor de futebol para contratar para indicar tal beleza mas eu acho que para a posição que eu pelo menos eu estou batendo na tecla que é o número 9 não precisava ter um gestor de futebol não precisava ter um sabe aquela pessoa o próprio Guto Ferreira que disse no início do ano que o Roda Liga seria o suficiente para ele na posição que atenderia ele poderia ter indicado um número 9 diária para poder hoje o Bahia não está nessa situação porque assim eu não quero falar o Bahia não jogou mal ontem o Bahia faltou o 9 faltou aquele cara de inteligência que sabe definir que sabe colocar a bola para dentro lógico que algumas coisas faltaram o Bahia não tem uma falta ensaiada tiveram várias bolas paradas você não vê uma falta ensaiada uma jogada ensaiada do Bahia você não vê um chute de média e longa distância no 1 para 1 o Marco Antônio não está bem é o único jogador que vai para cima como o Hugo falou mas a parte ali do 9 da bola passar na área passou N vezes a bola na área N vezes eu estava no jogo trabalhando e a bola passou lá eu falei meu Deus do céu uma bolinha daquela só o cara botar o pé ali e empurrar para dentro não não tem um número 9 vai ficar dependendo do Roda Liga sempre poderia ter vencido o jogo e outra o jogo da volta Nilson está a definir porque o Azul só pode jogar no estádio com capacidade de 10 mil pessoas e o estádio do Azul não tem a capacidade de 10 mil pessoas então ainda está a definir então o Guto não pode nem querer justificar o jogo de volta em campo menor em campo de iluminação ruim de boate de boate ou etc não pode ainda tocar nesse assunto porque está a definir e acredito que o Azul vai colocar em um campo muito melhor do que o deles tem informação sobre isso ontem o Rafael Machado assessor do Bahia me falou uma informação e fui também confirmar com o pessoal do Azul eles estão colocando uma arquibancada móvel como vai fazer Nadalto vai botar uma arquibancada móvel para mandar o jogo em Pato Branco o campo deles vai haver uma vistoria me parece que hoje ou amanhã tem que ter a vistoria antes porque o único jogo que está a definir é esse porque eles também estão colocando uma arquibancada móvel para poder mandar o jogo lá em Pato Branco